Oi, gente Se você gosta de vlog Se você Ainda não é inscrito Se inscreve, curte, comenta, tá bom? Tava em cima da moto Tô ficando profissional em gravar em cima da moto Gente, é perigoso, mas eu sigo fazendo Cheguei na academia Acho que eram seis horas Às vezes e pouquinha, né? Porque como eu tava de vlog A gente foi um pouco mais tarde Mas não tão tarde assim Porque É melhor ser mais cedo, né? Aí eu fui pra esteira A academia tava um pouco cheia A academia tá em tabi, soda de cheia Meu Deus Esses dias Enfim, fiz um pouco de esteira Aí era dia de costa Gosta, gosta, gosta Era um sábado, dia 30 Tá bom, gente? Como eu já falei Tava gravando meu final de semana, né? Meu sábado e meu domingo Aí eu tava fazendo esse aí Depois fui pra esse Dá uma agoniazinha no peito ele Deu um trabalhinho pra ajustar Do jeito que eu queria Nossa, muito ruim Quando eu pego um aparelho Que tá De um jeito que eu não quero usar Não gravei todo o meu treino Gravei só Alguns exercícios mesmo Tava aí nesse de bíceps Acorda, né? Um dia vocês viram eu fazendo esse exercício Com o meu bíceps Bem mais amostra Gente, eu gosto mais de treinar inferior Só que eu preciso muito melhorar o meu braço Então Tipo, eu não treino gostando Gostando superior Mas, no fundo Quero em treinar superior Porque eu preciso entender Ai, eu já estava em casa Com essa cara de moda capada Criando coragem pra fazer as coisas E eu comei Porque eu tava com muita fome Ai, nesse dia A gente tinha um pão francês Ai, eu fritei um ovo Que tinha uma coxa Da noite anterior Ai, eu fui e desfiei ela Tirei do osso E coloquei no pão Pra eu comer junto com o ovo E algumas uvas Uvas Ai, eu já estava em Petrolina No estúdio da moça Que eu vou fazer a sobrancelha Pra fazer, né? Eu tinha marcado Rena pela primeira vez, gente Eu queria testar Tava me mostrando pra vocês Com o meu antes, né? Tá, depois Mostrei eu depois Primeira vez que eu ia fazer design com a Rena E Vamos ver como ficou Ficou assim Eu achei que ficou bem grossa Assim Nada demais Só que como tava, né? Tinha acabado de sair Então tava mais preto E tava bem grossinha Mas, gente Ela faz muito, muito bem Não é tipo aquelas feitas isolantes Que tem Sabe que muitas meninas ficam Tava um pouco Na minha opinião, né? Tava um pouco assim Mais do que eu gostaria Grossinha Mas tava não tão bom E logo Me pareceu que ficou melhor Aí eu fui pra casa Da minha irmã Fui pegar o pacote, né? Vocês já viram, gente? Esse pacote aí Era o último que faltava Pra eu gravar o vídeo De comprinhas Se você ainda não assiste o último Vai lá Aí eu cheguei em casa Tava aí comendo Uma maçã Um solzão na cara Chegou a hora do almoço Aí eu tava Peguei essas coisas Pra fazer uma saladinha Tinha um restinho de tomate Um restinho de pimentão Aí eu peguei limão também E aí minha comidinha foi essa, gente Normal Eu gostei de frango Fiz um vinagredzinho Arroz e feijão Do nada Meu nariz começou a escorrer, gente Eu tô tendo que pausar O narração Pra escorrer Que ótimo Mas enfim Eu já tinha comido Só que não tinha ficado arroz Aí eu fui E fiz logo Aí a pia estava assim Nessa situação Tinha bastante coisinha Pra guardar Tinha coisa pra lavar também Aí tinha essa bacia aí Que eu decidi aproveitar ela, né Pra colocar várias coisas dentro Pra levar logo pro armário E não ter que ficar dando mil fotos, né Aí eu guardei, gente Lá vem a louça Tinha rodado uma blusa Eu acho que eu ia no mercado Sei lá Vamos ver junto comigo Porque eu não me lembro Eu editei ontem Não me lembro O que eu tava indo fazer, não Meu cabelo como sempre veio Gente, nesse final de ano Eu tava afim de escovar o cabelo Na verdade, já tem alguns meses Que eu tô afim de escovar o cabelo Tinha que agitar as unhas Só que acabei não indo Enfim Acabou o dinheiro também Acabou o dinheiro Só agitei a sobrancelha mesmo Ah, isso daí era de tarde, minha gente Aí eu Sei lá, eu quis comprar donuts Nunca mais tinha comprado Ah, tava na promoção, gente Tinha donuts de R$7,90 Ah, agora eu entendi Ela aumentou o valor Aí esse dia aí Ela tava aproveitando, entendeu Baixou o valor pro povo Comprar muito Pra depois aumentar o valor Olha essa cola que linda Enfim, o preço do amor Tava muito bom Aí a gente foi e comprou Aí quando a gente tava na porta Da donateria Donateria, sei lá como é que fala Minha irmã ligou Dizendo que queria ir pro Rio Chamando a gente Aí como tava muito calor A gente tava muito abafada em casa Aí meu marido foi E quis ficar lá Eu decidi ficar Pra gente ficar junto com minha irmã Mesmo que não fossemos tomar banho Enfim, aí saiu o donuts de Snickers Que eu tava provando pela primeira vez Eu já tinha muito Já tinha um tempo Que eu tava com muita vontade Gente, e é puro sabor Do Snickers E eu gosto, sabe Nossa, uma delícia Aí eu tinha pego também Ninho É... White Velvet E... Chocolate, eu acho Aí a gente tava na rola, né Comemos um pouquinho E tava na aula esperando Minha irmã Tava chegando bastante gente Porque ia ter um showzinho lá De final de ano Aí minha irmã chegou Nós descemos pra parte de baixo Comemos mais um pouquinho de donuts Eu esperei ela Porque eu queria dar um pedacinho pra ela E se a gente não parasse de comer Eu não ia deixar nada Entendeu? Aí ela comprou um também De veerou Chega Eu também tava com muita vontade De provar Aí eu fui pro ver O dela Que eu sou Que eu não sou nem besta Nem nada, né Aí nesse dia Aí eu provei O veerou Achei o de Snickers Gente Prefiro o de Snickers De veerou Hoje pra mim Quase não tem gosto de nada Enfim Ai o que acontece Eu tinha colocado Uma saia short Eu tava com uma saia short Em casa Aí eu não quis trocar E coloquei Uma saia por cima Na hora de sair Aí deu certo gente Só Pela questão da blusa Que tava um pouco chato Porque a saia short Pra tomar um banho Ok Só que a parte de cima Eu tomei Com o que eu tava mesmo Na verdade Eu não ia tomar banho Só que aí Acabou que eu e meu marido Meu marido foi Aí depois eu olhando lá A água e tudo Eu decidi também Aí tomei um banhozinho É a primeira vez Que a gente tinha tomado juntos Naquele lugarzinho assim Sabe Eu gostei A água tava gostosa Tipo Uma boa altura Sabe Eu gostei Porque a gente sempre passa pra ele Mas foi legal Aí a gente chegou em casa Eu lavei umas pés Que tava sujo Acho que eu tomei um banho Também né E aí eu quis Aí a gente quis E queria comer pizza Entendeu E a gente minha irmã Aí pedimos E eu tava indo buscar Na minha pizzaria favorita 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 Eu vou buscar Que eu vou pagar mais barato Entendeu Eu tenho preguiça De buscar Gente Mas eu também não quero pagar Delivery Então Aí era eu Com minha pizza Entendeu É um pouco chato Levar na moto Confesso A gente demorou um pouco A buscar E quando eu A pizza Chegou em casa Também A gente tava esperando A minha irmã Que demorou um pouquinho E gente Sinceramente Eu não curti A pizza desse dia A última do ano Meu Deus Eu comi tantas pizzas Perfeitas em 2023 E justo ao último do ano Pra mim não tava muito legal Porque Como eu disse A gente demorou um pouquinho Pra buscar Comer Acabou que esfriou Sabe E tipo Dosa Mas Não se compara As outras vezes Que eu comi Que é um pouco Dishitinho Porque com aquele na mente Não gente Eu tô indo comprar Uma pizza logo Pra ver se Ou ele diminuiu A qualidade Ou é porque A mente tava Frio E aí meu povo Depois disso A gente ia assistir Um pouquinho Vamos dormir Aí já era outro dia Eu acordei com calor E eu queria Lavar o cabelo Né? Então Eu dei a doida Acordei logo Tomando banho Lavando o cabelo Entendeu? Aí fui comer Umas uvinhas Na frente Aí da TV Que eu não tenho Mais gente Logo, logo Vocês vão ver Nos vlogs Tô sem TV Porque como eu falei Em uma aí Não era minha Minha só gravei E carregou Entendeu? Carregou Que era dela E eu confesso Que a gente Não assiste Globo Se veterinário Até porque Também é a TV Que a gente Já não pegava E eu não me importo Com esses canais Só que eu percebi Que é muito melhor A gente ter Uma TV Pra assistir um filme Sabe? Vou comprar uma pizza E comer os dois Na em casa Na frente Ali é muito bom Do que ficar só No celular Eu confesso Que eu já desacostumei A ficar só Assistindo coisa No celular Na verdade Eu não tenho Mais paciência Gente Eu nunca mais Assisti um filme Do início ao fim Só pelo celular Nossa Nunca, nunca, nunca Mais Não tenho mais paciência Então eu quero Uma TV Gente Ora aí Pra eu comprar Uma TV Porque Não dá pra comprar Agora Meu Deus Enfim Eu almocei Ovo mesmo Eu acho que não tinha Pra ir descongelar Sei lá Aí era de tarde Já Sei lá A gente tava Andou tarde Porque não tinha O que fazer Não tinha Pter nesse domingo Naquela escola Bíblica dominical Aí a igreja tava fechada Fizemos a escola Bíblica No outro dia Aí a gente Usou o domingo Assim pra descansar mesmo Aí eu tinha cutucado Meu rosto Tirado os cravos Tinha um capim vermelho Aí como eu nunca mais Passei uma máscara Que eu decidi Colocar pelo menos Nessa parte de baixo Uma máscara preta Pra ver se tava acalmada Aí eu fiz o que Botei a pedra Na geladeira Pra fazer a massagenzinha Pra ajudar também No inchaçozinho Na vermelhidão Aí fiquei fazendo aí A massagenzinha Muito boazinha Mas De início assim Tossa Dá um gelão no rosto E aí Tinha panetone Tava com vontade Um dia Aí comprei Aí eu tava terminando De comer Inclusive Deu vontade Agora Aí era eu de novo Em cima da moto Decidimos ir no mercado Fazer um mini churrasco Assim Ainda de cara Com os panetones Ainda Fiquei até com vontade Mas não peguei não Minha casa tava Vazio Tipo Pouca gente E aí Fomos na Na ala de carnes De carnas Na ala de carnes Né gente Havia alguns pedaços Assim que eu me interessei Mas acabamos Que nem pegamos É pacote Não Fomos lá no balcão E pedimos lá Algumas coisinhas Aí nessa hora Eu tava escolhendo Uns queijão Queijão Já tem Ampegoi Queijão E Margarina Tava pegando queijo Pra fazer o que O que O que Pão de alho Gente Eu tava com vontade De comer pão de alho Já tinha várias semanas Aí eu decidi Finalmente fazer Né Peguei a receitinha Com minha irmã E fui fazer Aí as comprinhas Foram essas Foi Pãozinho Esse meu suquinho Preferido Gente Que eu amo Às vezes tem um gosto De fã da Laranja Junto com remédio Enfim Eu amei a boca A hora que não tome Aí eu peguei Esse pouco de queijo Ralado já Pra me ajudar Até de pouco Caro Aí eu peguei Uma maionese Também É da ideia A margarina Só um potinho Pequeno mesmo Mas tá tudo aí Um potinho De requeijão Kiwi Gente Esse kiwi Não deu muito certo Porque tava muito verde Comi feliz Mas comi mesmo assim Entendeu Comi feliz Aí eu Veio que meu marido Pegou de carne Ele quis pegar Esse pernil Aí Pernil Lombo aí De pouco Gente Essa carne é de pouco Pegamos também Umas gramas aí De azem 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 E um pouco De linguiça suína Foi só isso mesmo Era só nós dois Não tiramos do cash Entendeu E só essas compras aí Gente Foi quase cem reais Quase cem reais Aí eu guardei Tudo Né Peguei a mesa Já tinha um cartão Da lousa Que eu tinha lavado Mais cedo Lavei o restante Que tinha Pra liberar espaço Pra ficar com a pietope Pra fazer o pão de alho Tinha dado um grau Também no lixeiro E Coitada Eu tava precisando E aí eu peguei Os ingredientes Pra fazer O creminho Do pão Peguei Queijão Em casa Tinha metade Então eu ia dar essa metade E abrir o outro Né Caso eu precisasse Mas eu não vou dar Nos contato em breve O queijo A maionese A magarina A orégano E eu tinha esquecido Gente O principal Que foi o alho Graças a Deus Que tinha Alho Triturado Graças a Deus Aí o que é Misturar tudo Eu fui no olhômetro Gente Eu coloquei Acho que uma colher De margarina Aquele A metade Do 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 queijão Com um pouco De maionese Enfim Fui colocando Alho Assim a gosto Sabe Enfim Como eu não queria Fazer muito Né Eu vou fazer no olhômetro Assim Essa quantidade Mesmo Aí a gente Já tava assando As carninhas Na refray A gente ficou Dura A culpa Não é da refray Não A culpa é nossa Mesmo Que não tava Sabendo fazer Gente Porque A gente já comeu Carne Né Preassada Nossa Perfeito H100 Mesmo Maravilhoso Só que Essas aí Saíram Durinhas E secas Ai meu Deus Não soubemos Fazer nossas churras Mas ficou Bom bagasão Assim Aí Meu bom diário Eu já mostrei Né Gente Minha obra de arte Ficou assim Maravilhoso Ai Tava mostrando Minhas unhas Que Eu não tinha Lido na Manicure Mas eu tinha Cortado Pelo menos Pra ficar Tudo no mesmo Tamanho Inclusive Elas estão Demorando A crescer Gente É porque eu tô ansiosa Mesmo Porque Poxa Não tô mais acostumada Com unha pequena A pessoa quer fazer um tap E não dá Ai eu tava com Esses esmaltes aí Que eu mostrei pra vocês Tava Ia tentar usar o Conta No final da conta No final das contas Eu só usei O de concreto Melo Fatalista De unha E o da Anitta Aí era eu Me maquiando Né Eu acho que já era Sei lá Sete horas Na noite E Tava me maquiando Pro guto Da virada Eu acho Muito satisfatório Quando As pessoas Passam um passe E aí a gente vê A diferença Sabe Do antes e depois Que aquela coisa Não é enorme Ai gente Eu gosto E aí eu sei Que conta Muita gente Como eu Que gosta de ver Ai As pessoas Se arrumando Né Ai eu coloquei Ai Eu me maquiando Um pouquinho Esse vlog Vai ter tipo Get ready With me Get ready With me Get ready With me Que é Homem-se comigo Que eu tô aí Né Me maquiando Já tinha tomado banho Inclusive Molhando o cabelo Só que tinha um penteado E amarrado Colocado Um blusinho mais confortável Inclusive Ninguém quer saber Mas eu tô com essa mesma camisa Amo Olha eu e a manga Gente Que Ai a manga É muito Grande E apesar do Pão se fino Meu Deus Tá calor Ai Calor Aí Eu mostro Né Arrumando um pouco Minha roupa Meu cabelo Quem quer ver Como que eu faço Minha Finalização Vai ver Né Finalização Me chorou Que a gente Ai eu tava fazendo Tipo Querendo fazer Tipo a maquiagem Que eu fiz no vídeo Sabe Que eu não fiz Maquiando você Pro natal Se eu não me engano Foi pro ano novo Pro ano novo Aí eu tava passando A mesma sombra Sabe A branquinha Cintilante É um branquinho Cintilante Eu tava E eu usei Depois também Um liter Meio cinza Assim Eu queria uma maquiagem Mais desse tipo Mais branquinha Com brilhos Sabe Que é bem 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 de levinho A sombra Inclusive Já venceu Tô com um bocado E meio que vencer daqui E gente Será que é isso Que tá me dando espinhas Só o corpo Tem que parar De usar Meninas Tô com as maquiagens Aqui na minha vida E eu fico Pensando Deixoteiro Tô olhando Nesse momento A validade Do blush Ah O blush é de 2025 Maravilha Aleluia Agora Agora a sombra Que eu tava usando Já venceu Eu tenho um dó Gente De jogar maquiagem Fora Porque assim Tipo essa paletinha Antiga 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 entre aspas Tem uns dois anos Dois anos e meio Mas tá toda aqui Entendeu Eu fico com dó De jogar fora Aí eu escolhi Aí essa corzinha De iluminador Pra passar Gente Quero saber O que eu invento De colocar O corretivo Líquido Que eu tenho aqui No nariz Tá certo Mas Em partes maiores Não tô sabendo Coloquei Gente Ficou uma coisa feia O contorno A maquiagem Não ficou muito legal Porque vocês não conseguem ver O contento do vídeo Eu fiquei um pouco Escorinha demais O contorno Não ficou muito legal Até daí Esco mais uma Mas não ficou muito legal Aí eu coloquei Corretivo em algumas áreas Pra dar uma Amenizada E gente Não curti muito não Porque eu ficava Olhando muito Pro Pro celular Pra Ver Se vocês estavam vendo E isso acabou Gente Atrapalhando Porque eu não focava No espelho Aí eu não fazia direito Enfim O saco Mas eu fui assim mesmo Tentei ajeitar Não tava horrível Então eu fui assim mesmo Aí eu tava mostrando pra vocês Como que eu fiz Minha Minha finalização Né Eu molho Coloco creme Aí jogo o cabelo Assim pra frente E faço aquele movimento Com as mãos Que vocês viram Né Volto o cabelo E tu as ajeitadinhas E as amassadinhas Com as mãos Mesmo E é só essa gente Minha finalização Isso é finalização Gente Aí É Porque eu tô finalizando No cabelo Né Mas é tão Bicho louquinha E não tenho paciência Pra finalização Demorada Não Gente Deixa eu contar pra vocês Que eu tô afim De alisar o cabelo Sim Gente Nunca tive coragem De meter aqui Pega no meu cabelo Mas pensa Que eu tô com vontade De mudar o cabelo Dar um corte Replicar Toda luz Esse alisar Gente Isso é loucura Entendeu Fazer uma loucura Mas eu acho Que eu não tenho coragem Não Enfim Aí era eu Já com meu cabelinho Pronto Meu vestidinho Muito lindo 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 Você já viu no vídeo Né De comprenhas De comprona mesmo Porque aquilo ali Foi enorme Aí eu tô aqui Com dois ímãs Que um não é muito bom Nem o outro Um já tá muito Muito seco Que é esse aí Da Ruby Rose E o outro É muito molhado É o que foi que eu fiz Eu decidi misturar Os dois Entendeu Aí eu peguei Tipo O pretinho E passei no Mais duro Da Ruby Rose E deu certo Gente Ficou Esse daí Ficou com mais Produtos Sabe E Não tão Duro E nem tão Mole Ficou bom Pra usar Sabe Aí eu tava passando Com todo cuidado Do mundo Me empurrei ainda Né Porque não tem jeito Aí eu escolhi Esse gloss Pra passar Gente Nossa Dos últimos glosses Fora os da Coquinha Isso aí foi o que eu mais gostei É Tem uma cor muito bonita Né Agora eu posso falar melhor Do que no vídeo lá Porque no vídeo foi a primeira impressão Né E aí eu já tinha usado Eu já usei algumas vezes Ele A cor não é um pink Forte É uma cor cerejinha Mesmo assim Avermelhadinha Mas Não tão forte Sabe O cheiro do gloss É uma delícia Tem uma cor muito bonita Enfim Amando mesmo Esse gloss Inclusive Acho que quando acabar de narrar Eu vou tirar ele Porque é muito bom Aí era eu já Né Imagina o meu lookinho Eu comprei uma sandália Pensando no ano novo Mas não deserdecer Era ela mesma Que eu ia usar Era um saltinho Coloquei um saltinho Gente Que não é muito confortável Esse salto Eu coloco Um dois minutos Já tô pedindo É ruim Um salto Desconfortável Pense Parei de usar também Salto há muitos anos Só que eu tenho Esses pequenininhos Tenho esse E outro pretinho Que Uma vez ou outra Eu tô usando Porque Por exemplo Esse vestido com tênis Eu não acho que ele ficaria Muito legal E com a sandália também Eu acho que Era melhor com o salto Mesmo Deixava mais elegante Porque agora Meninas Que eu comprei roupinhas novas Sei lá Eu tô com esse interesse De mudar look Entendeu? Aí Essa Essa Era eu Gente Pra virada Coloquei o lacinho No meio Enfim Vestido que eu amei Vestido dessa cor Maravilhosa 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 Enfim Eu acabei indo Com o salto mesmo Graças a Deus Que eu consegui lugar Quando a gente Estava bem Vazio até Depois que foi enchendo Minha noite Estava lotada Isso porque Aí não tem nem Um texto Da igreja Gente E se for juntar Todo mundo Nesse templo Que tem em cima E tem embaixo Não cabe Graças a Deus Mas enfim Meu pai Me chamou pra ir Pra casa dele Com o meu joarquinho Depois do culto Só que eu ia trabalhar No dia 1 Aí já era mais Minha noite De chegar em casa De fazer uma maquiagem E eu ia trabalhar Nesse dia Então tava com sono Cansada Então não deixei Não ir Meu primeiro Réveillon Na minha vida Que eu me lembre Que literalmente A gente só assistiu O culto E foi pra casa Dormir Gente Mas foi isso Meu final de ano Eu espero que vocês Tenham gostado Um beijo Foi simples Mas foi meu Não deixa de se inscrever E até a próxima Tchau, tchau